5, 4, 3, 2, 1, rodada 1, capture o objetivo. Atenção! O que é isso? Atenção! Atenção! Você está com a barreira! Vamos! Bem-me em casa! O que é pronto? Preciso de vida. Obrigado. Estou capturando o núcleo. E agora tem que permitir. Cuidado. Vem, eu sou eu. Vamos. 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 Vai. Põe. Vai, vai. Vamos. Põe. 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 A música é o melhor remédio, vai! Solta, sol! Lutado! Preciso de cura! Agora você faz contas! Fui! Fui! Fui no que eu crê! Merda! Agrupem-se! O objetivo é meu, parei um rápido! Sim! Que idiota! Vamos lá! Vai! De velocidade! Fique em frente! Contato visual com o inimigo! Abra um fogo! Abra um fogo! Abra um fogo! Desmane-me a primeira rodada 1. Ha! Estou pronto! 3, 2, 1... Rodada 2, ature o objetivo. Precisa apagar a luz. O objetivo está atirado. Toquem o ataque do objetivo. Estão tomando força! Sai fora! Permita-me, que barato! Estão pronto! Eu estou reparado! Eu estou reparado! Estou pronto! Estou pronto! Pessoa de fibra! Estou... Estou brilhado! Vamos! Uma chave! Não! 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 Pula! Pula! Só no parquinho! Estimulando! Estimulando! Quase! Agora! A hora de aumentar a minha! O estimulante está pronto para ser implantado. Entendi. O estimulante está pronto para ser implantado. O estimulante está pronto para ser implantado.